Ele perguntou, para esclarecer a questão das MEI, do microempreendedor individual, se deve fazer ou não LTCAT, IPC-MSO, isso para MEI, ME e EPP. Isso, legal. O que acontece? Nós tivemos agora, em 2022, vou lembrar a data com exatidão, se eu não me engano, acho que foi agora em fevereiro, a publicação da portaria 1411, que ela trouxe também um rebuliço dentro da segurança do trabalho, que ela falou o seguinte, antes de eu entrar na portaria 1411, pense o seguinte, qualquer empresa, independente se é MEI, ME ou EPP, independente se é lucro presumido, lucro real, se é simples nacional, qualquer empresa que não tem trabalhadores registrados como empregados, é só pro labor e não tem funcionário nenhum, está isenta do envio dos eventos de SST no E-Social, está isenta do PGR, está isenta de qualquer documento de segurança do trabalho. Os documentos e as MR só são aplicadas a partir do momento que você contrata, no mínimo, um empregado. Se eu não tenho empregado, eu não preciso. O MEI, ele só pode ter um empregado. Então, um MEI que não tem empregado está isento da elaboração de toda essa documentação. Então, esse é o primeiro princípio. Então, o que eu vou explicar agora, daqui para frente, são MEI, ME e EPPs que têm empregados. Então, lembrando, se não tem, eu não preciso fazer nada. Então, aqui, a portaria 1411, de 2022, não vou lembrar da coisatidão, ela trouxe lá entre os seus artigos o seguinte, que as empresas, que os seus trabalhadores não tiverem exposição a risco físico, químico e biológico, não precisam elaborar o PPP. Lembra que eu falei que até dezembro de 2022 o PPP é o físico? A partir de 1º de janeiro de 2023, é o PPP eletrônico? Então, até dia 31 de dezembro de 2022, essas empresas que os seus trabalhadores não têm exposição a risco físico, químico e biológico estão isentos da elaboração do PPP. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, essas empresas que os seus trabalhadores não têm exposição a risco físico, químico e biológico deverão, sim, elaborar o PPP eletrônico, que é o quê? Que é o envio dos eventos de acesso à internet social. Tchau!